Salve, salve rapaziada, primeiramente, papai do céu abençoe o rolê, certo? Capacete no braço né, Fifi, já sabe Vamos ali buscar uma parceira nossa Carrinho aí juntinho Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino Papai do céu abençoe esse rolêzão nosso aí, Fifi Nos leve pro rolê e não nos traga pra casa de novo Com segurança, amém S1000 zona Sem ponteira Tá sem placa ainda, tá sem placa é zero As troca no que que é louca né O jagunço do táxi sai, não olha Deixa eu ver que é o anzoa que perde já E aqui é o meu barco French Bloqueado não Feed, rapariga Eu lembro que ela mandou uma foto, mano Ela vem no portão vermelho Deixa eu parar aqui pra dar um salve não Alô Pode passar aqui, mas volta Tá, eu vou descer Descer? É, eu subi, eu passei na sua porta, não foi? Foi Eu vou descer então de novo Fica aí no portão Tchau Lá pra baixo Lá pra baixo O bagulho tá mó quente aqui, mano Ai ali ó E aí? E aí? E aí? Consegue pôr? Esqueceu Nossa, como que eu vou subir? Espera Pronto Pronto Vamos descer Paulistano ali, nós volta pelas quebradas Porque aqui já vai tá direto no... No bar... No... Segura hein doida Sim, mas quando eu acelerar você segura em mim O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, já já não é volta, fio, com o pião, certo? Boa, boa, rapa. Trombamos o comboio. Chama que agora as coisas começam a ficar bacana. Chama que agora as coisas começam. Deixa eu baixar a beiseira aqui que o bagulho vai ver uma par de poeira na carga. Lembrando que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e ativa o sino para chegar as notificações. Filmeza? 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 Filmeza um 2020 vermelho, a coisa linda, hein, mano? Aí, ó, tá vendo? Só foi eu falar que não trombou o combo. Ah! Filmeza um 2020 vermelho, ó, tá vendo? A coisa linda, eu, ó... Tchau, tchau. Chama, fio. Aí você vê o chora bonito, hein? Chama, fio. Aí você vê o chora bonito. Chama, fio. 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 A Itaú sem as quebradas tudo molhada Ai azar do pé do frango Baixar a viseira de novo Louco, eu tô fritando dentro desse jaco E aí, filho? Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Grava em pé ou deitado? Era uma merreca só deitado lá no outro Grava em pé agora O deitado era só merrequinha Mano, eu tô fritando Mas olha, deixa eu ver qual cinema de vídeo tem Não consigo ver Eu não consigo ver Premeza? Bom rapaz, mas vou encerrar o videozão por aqui Certo? Vou mandar outra sequência pra vocês aí Só agradeço quem achou até aqui Não esquece de deixar o like e ativar o sino Pra chegar as notificações Fechou? Tamo juntos, fio E bora pro próximo Papai, ele só abençoe vocês É nóis Tchau Tchau Tchau